Oi pessoal, é só um gameplay de Astrininha, oi. Então, então é só, eu já preparei as coisas que eu tinha feito até um outro aqui. É, peraí, é que eu, ah, que eu vou um rover. Se eu conseguir, se eu conseguir alguma coisa aqui, detrito, filtro, os detritos eu posso deixar a banda para carregar para triturar, depois os detritos, ah, oi. Vou descomposto, tá tudo bem, bora. Ah, preciso mais resina. Já tenho resina ainda. Então, Astrininha já tem a oportunidade de usar foguetes, coisas parecidas. Então, já que isso é só a introdução, ah, aqui. Astrininha já tem a oportunidade de usar foguetes. Astrininha já tem a oportunidade de usar foguetes. Ah, é verdade. Eu posso fazer uns conectores e tentar chegar na minha primeira caverna. Astrininha já tem a oportunidade de usar foguetes. Astrininha já tem a oportunidade de usar foguetes. Astrininha já tem a oportunidade de usar foguetes. O que é que o que eu tive de fazer é que as cavernas são muito grandes e tem que acabar muito fundo. Que aaltra? Ficou só a rar uma pausa de ser foguetes, será que aριosa foguetes vai procurar os foguetes . Eram um sonexs. O 좋아하ão! É isso que mostrado a essa tempestade daqui. É a fravação do larvia, sabe? Então é só uma boa parte agora, e o que vamos fazer? Ah, ali tem um depósito cheio de resina. Ah, que raios é isso? Sério? Que raio? Ah, é para pesquisar. É para ganhar ponto de pesquisa. Não tem outra. Pronto, a gente tem mais resina. Ah, agora precisa. É para acertar. Lá está falando grande. Ai que raios. Então, se vocês estão gostando do vídeo, por favor se inscreva. Eu vou... Eu vou... Eu vou nos esqueçam do sininho. Vindo para as notificações. Mas, se vocês quiserem mais vídeos já se inscrever, coloquem nos comentários. Eu sei que eu só tenho 5 inscritos enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Ou mais, talvez alguém se inscreveu. Mas, sei lá. Então... 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 Isso está saindo aqui. Eu só vou deixar um pouco ruim. Eu vou correr. E... Correndo... Correndo... Volta... Deixa eu achar aqui. Vai. Prepara. Pronto. Vai. Abre essa caixa. Os primeiros clips que eu fiz. Tinha só alguém para revelar. Lowerly access. Acessão antecipada. Aqui. Ah... Lembro que eu tinha outra. Não. Vou pesquisar. Tinha. 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 Tinha do médio. Ah. Tinha. Não é. Tinha do médio. Que é o meu. Tinha do médio. Então... Não. Não. Um. 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 Fatorzinho. Acho que é verdade. Será que ele é um veículo? Modificação broca. Embalador. Ah, é só um embalador. Operadora pequena. Fatorzinho. Faça energia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, tratorzinho. Mil bytes. Dois de aromínio. Ah, isso já é no nível tipo pequeno. Mil bytes. Dois e dois. Desguardando os desconhecidos, dá pra pesquisar, mas esses desconhecidos são os piores. O de Rio, como não sei muito do mecanismo de caverna do jogo, quando Luna fez o lançamento, ficou muito difícil cavar nas cavernas, fazer ponchas. É muito que a memória já fala, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então... Vamos sair. Vamos lá, só primeiro o gameplay que a gente parta. Então é isso, eu vou editar. Obviamente vocês já devem estar juntos. Ah, que bom, um troço de energia eólica. Que já ajuda bastante. Bom, se dá um vento, aí já gera energia. Vai, o que foi? Aí vai, 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 vai. Não pode, mas isso não dá nem, não dá nem uns 300. Então, deixa eu ver o meu catálogo. O que? O que? Deixa eu ver o meu catálogo. O que? A. Vai lá. Nossa senhora, vai ser uma nova. Nossa senhora... Vai ser uma nova. Que coisa? Vamos lá. Os quartos. Eu não quero quartos nenhum... Agora eu só vou fazer o coro. Então, lá... Eu tô com a ponta. Eu não... E agora o Chãos da Cabana, eu não vou fazer agora ver como é difícil a última versão. Quê? Quarto? Quarto? Quarto. Quarto. Quarto que eu vou fazer. É o nosso novo. É o nosso no centro. Não, não, não. É o quarto. Então, vou precisar o recipiente. Dá pra fazer com... Aqui, vamos... Recipiente, com o recipiente. Recipiente, com o recipiente. Ok... Ok... É o que eu vou fazer. 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 Agora dá. Vamos cortar. Só lá. Tem de lá em cima. Mudo de novo. Vou pegar só. Vou aqui embaixo. Para fazer a ponte. Então, deixa só para começar a terminar. Então, já dá para fazer a ponte. Para fazer a ponte. É o seguinte. Vale. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Ah, não dá para fazer. Preciso que o filtro choque seja um filtro conector, vai, 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 brilho, pronto. Vai, vai, vai. Então, só custa, já que não aparece, mas sério, só quatro. Não é inteira para quatro. Não é uma boa ideia, né? Aqui, vai aqui, vai aqui. Ah, sério, não. Eu acho que o nome era coral. Acho que o nome parecia com coral, assim. Opa. Então, aqui está no papo, a loterita. Muito útil. Aluminio. Agora, loterita, se você não ouviu, deve estar muito baixo. Então, vou achar a loterita aqui, vou enxergando um pouco. Vamos conectando aqui. Talvez já ficou muito, já ficou longo o suficiente. Muita coisa, né? Muita coisa, né? Vamos ver só aí no vídeo. Se vocês podem ter, olha só. Me deram dez minutos. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam. Tchau, tchau.